O primeiro passo é preparar um tabuleiro com formas pequenas de alumínio. De seguida, estenda a massa folhada e com a ajuda de um ar redondo, recorte círculos de massa. Use-os para forrar as formas e leve-as ao frigorífico. Entretanto, aqueça o forno a 250 graus e trate do recheio. Deite meio litro de natas num tacho e dissolva-as bem. Separe as claras das gemas de 8 ovos, junte as gemas às natas e vá mexendo. Acrescente açúcar, farinha, envolva bem e polvilhe-lhe com raspas de limão. De seguida, leve a lume médio sem parar de mexer até obter um creme espesso. Quando estiver no ponto, encha as formas com o creme e leve ao forno durante cerca de 10 minutos. No final, controle a vontade de comer e deixe arrefecer ligeiramente os pastéis de nata antes de os servir com o aroma da canela.